Nesse mês de maio de 2023, a FIFA liberou o que vai ser a identidade visual da Copa de 2026, que vai ser sediada pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E essa marca gerou muita controvérsia por quebrar particularmente alguns preceitos sagrados do design de logos. Nesse vídeo a gente vai analisar esse e alguns outros logos de Copas do Mundo. Então vem comigo porque eu sou a Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí! E queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, o canal onde você aprende sem sofrer. O vídeo de hoje é um atendendo a pedidos, porque quando a FIFA divulgou a marca da Copa de 2026, muitos de vocês me pediram um vídeo analisando essa marca aqui. A gente tem muita coisa para falar sobre ela. Então a gente está aqui hoje para falar mesmo, tá? E antes de eu falar propriamente dessa marca, a gente vai fazer, como sempre, um panorama bem reduzido para entender um pouco da história dos logos de Copa do Mundo. O evento da Copa do Mundo mudou muito ao longo dos anos. A primeira edição do Campeonato Mundial de Futebol aconteceu em 1930 no Uruguai. E de lá para cá, não preciso nem dizer que muita coisa mudou. Hoje em dia, esse é o maior evento de um esporte único a acontecer mundialmente. E ele é organizado pela FIFA, que obtém a maior parte da sua receita dos direitos de transmissão. Só para vocês terem uma noção, em 2014, que foi o ano da Copa do Brasil, a FIFA arrecadou 4 bilhões e 800 milhões em receita. E eu tenho aqui uma projeção para 2018, que eu não conferi se bateu, mas a projeção para a Copa de 2018, que foi a Copa da Rússia, chegava quase a 6 bilhões de dólares. E a cada transmissão, a cada ingresso vendido, a cada álbum de figurinha, a gente tem ali, Supremo, aparecendo o logo daquela edição da Copa do Mundo, que é uma marca caríssima. Eu não encontrei registros de valores de criação dessas marcas. A FIFA é muito restrita com relação aos acordos de sigilo e de confidencialidade. Então, as agências que trabalham nesses projetos, eles não podem divulgar praticamente quase nada a respeito do contrato. Só que isso nem sempre foi assim. As marcas das edições das Copas do Mundo não faziam qualquer referência à FIFA. Até 2002, a gente teve várias marcas que trabalhavam o aspecto nacional. A gente tem alguns clássicos que vale a pena citar, como a marca de 1970, que foi a Copa do México, onde o Brasil conquistou o tricampeonato. Essa marca foi feita pelo mesmo designer que criou a marca das Olimpíadas do México, de 1968. Ele fez uma evolução desse logo, uma espécie ali de marcas gêmeas, com menos impacto, na minha opinião, do que a identidade visual de 1968, que a gente, inclusive, já falou aqui no canal. Tem um vídeo sobre, vou colocar aqui no cartão pra você ver. E o logo da Copa de 1994, que foi, na minha opinião, e só a minha opinião importa, a melhor Copa do Mundo. Foi a Copa que a gente conquistou, o Tetra. Foi uma Copa que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse logo merece menção, por ter sido uma Copa realmente muito emocionante. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 Mas, resumindo, como você tá vendo aí, a gente não tinha um branding unificado da FIFA nesse momento. Você tinha, realmente, uma valorização dessa identidade nacional como o guia pra criação desses projetos. E isso vai mudar no fim da década de 90, por conta de dois fatores. O primeiro fator foi a onipresença da Adidas e da Nike, vestindo os jogadores de todas as seleções. Elas se posicionando como superpotências, supermarcas que induziam as pessoas a pensarem que, inclusive, estavam envolvidas na organização da Copa do Mundo. A FIFA observou que isso estava acontecendo e não gostou. E o segundo fator foi um fenômeno que a gente viveu nos anos 90 de uma popularização internacional do basquete. Essa popularização do basquete e, principalmente, da NBA como uma entidade internacional, extrapolando ali os Estados Unidos, se deve também a alguns fatores. Nos anos 90, a gente tinha uma cultura esportiva que se fortificou muito por conta da cultura pop, dos filmes de basquete, como Homens Brancos Não Sabem Enterrar, Space Jam. E, em paralelo a isso, impulsionando esse movimento, nós tivemos um fenômeno chamado Michael Jordan. Para alguns, o maior jogador de basquete de todos os tempos. E o Michael Jordan, ele também se tornou um produto da cultura pop. Ele estrelou o filme Space Jam, que eu citei antes. Ele tinha contrato com a Nike, que produziu um tênis especial para ele, o Air Jordan, que todo mundo queria ter nos anos 90. Se você era adolescente, você queria ter um Air Jordan. Além do tênis, a gente também tinha uma popularização muito grande das roupas de basquete. Então, era uma super moda você usar aqueles jerseys com nomes de times. Principalmente Chicago Bulls, né? Que era o time do Jordan nos anos 90. E a FIFA se sentiu ameaçada de ver o futebol perdendo espaço para o basquete. Que tinha um potencial para se tornar o esporte mais jogado do mundo. Afinal de contas, tanto o futebol quanto o basquete são esportes muito simples. É fácil você jogar em qualquer cantinho. Você bota uma tabela, você pode jogar assim como qualquer cantinho. Você bota ali duas sandálias e faz uma trave de futebol. Então, a FIFA ficou preocupada de perder esse espaço, principalmente com o prejuízo que isso poderia gerar, com essa perda de interesse das pessoas sobre futebol. E entendeu que era o momento dela se fortalecer como marca. Então, no fim dos anos 90, virada para os anos 2000, a FIFA se reposiciona como uma marca global, poderosa. E a apresentação desse reposicionamento aconteceu na Copa de 2002, que foi a Copa do Japão e da Coreia. Também foi uma Copa sediada por dois países. Foi uma Copa complicada em termos de marca, porque a Ásia não tem uma tradição de futebol tão preeminente quanto, por exemplo, a América do Sul ou a Inglaterra, por exemplo. Então, você tinha que conciliar todos esses fatores da cultura oriental, mas também da tradição do futebol. E é aí que nasce a estratégia do troféu da Copa do Mundo como esse elemento principal identificador da FIFA enquanto entidade representante do futebol internacionalmente. Daí pra frente, todos os troféus foram reinterpretações dessa mesma estrutura. A gente sempre vai ter uma figura estilizada desse troféu com elementos visuais que remetam à cultura do país sede, né? Que tá ali recebendo o evento. E aí, na Copa de 2002, que foi sediada pela Coreia do Sul e pelo Japão, a gente tem a figura, uma figura humanoide, que vira um troféu, né? Tem uma esfera ali com bastante volume na cabeça. O elemento do círculo é um elemento visualmente muito forte na cultura oriental. Então, você matava dois coelhos com uma caja dada só. Você fazia esse link com a cultura dos países sede. E fazia referência também à bola do futebol. E no número de 2002, a gente tem o infinito ali aparecendo. E como eu falei, essa foi a fórmula que ditou as criações daí pra frente. Em 2006, na Copa da Alemanha, a gente teve essa mesma marca que foi transformada, né? Num ícone ali representativo da Copa do Mundo. Então, a gente tem essa mesma marca na base do símbolo. E em cima, a gente tem essas carinhas aí, um 06, fazendo referência ao ano que a Copa do Mundo tava acontecendo. E as carinhas ali, uma coisa quase um proto-emoji, né? Mas me lembra muito aquela carinha da Elma Chips, da marca da Elma Chips. E uma referência sutil ali à Alemanha, nas cores da bandeira, nesses feixes que tão aparecendo aí na lateral esquerda. Essa Copa, ela tem um mascote esquisitíssimo, que é o Leão do Proerde segurando uma bola brisada. Você tá vendo aí uma coisa que eu realmente não entendi. Na Copa seguinte, que foi a Copa da África do Sul, que tá logo ali. África do Sul também não é tão longe, é logo ali. Foi em 2010, a gente tem a repetição desse ícone no canto superior direito. A gente tem as cores da bandeira sul-africana, um jogador fazendo um chute ali de bicicleta. Um elemento atrás que tá fazendo a forma do continente africano. Você tá vendo aí. Essa marca foi criada por uma agência chamada Switch. Também tá protegida por um grande sigilo. Quase não tem informação disponível, mas o que a gente sabe é que eles desenharam à mão esse emblema, fazendo ali uma referência rupestre e pra dar uma personalidade africana, nas palavras dos criadores. Copa seguinte é a Copa onde a desgraça aconteceu. Copa de 2014, que é a Copa do 7 a 1. Copa brasileira. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui dessa marca. Afinal de contas, né, é a Copa que aconteceu aqui no nosso país. Foi criada pela agência África. E se a gente observar o painel de pessoas que selecionaram essa marca, a gente já vê que tem um presságio ali, um mau presságio da desgraça que vinha pela frente. Foram submetidas mais de 125 opções de marca. E o painel de profissionais selecionados pra escolher a marca, né, selecionada, tinha o Oscar Niemeyer, o Hans Donner, que por incrível que pareça, era a pessoa mais qualificada no meio desse painel aqui. Ele e o Oscar Niemeyer ali, Paulo Coelho, Iveque Sangalo, Ricardo Teixeira e o Jerome Valk, que era o secretário-geral da FIFA naquela época. Eu acho que já não é mais ele. Não chequei essa informação. E bom, a marca escolhida foi desenvolvida pela agência África e sofreu severas críticas na época da Copa. Primeiro porque ela é uma marca que parece muito mal construída. Olhando pra aqui, a gente vê que tem diversos problemas de acabamento dessas formas. Inclusive um designer chamado Paulo Pedô, ele refez uma proposta consertando essa marca. As pessoas zoaram demais a essa proposta, disseram que era o Chico Xavier fazendo uma psicografia, assim, realmente choveu meme na época. E o pior de tudo pra mim é que essa marca me lembra um fato extremamente infeliz da história do Brasil com o futebol, que foi o roubo da Taça Jules Rimet, que aconteceu em 1983. A Taça Jules Rimet era dada pra cada país ganhador, né, então a cada quatro anos o país ganhasse, tinha o direito de levar pra casa essa taça. Ela ficava morando quatro anos ali na casa do vencedor. E na Copa seguinte ela ia, né, mudava de mãos pra quem ganhasse o próximo evento. Como o Brasil conquistou o tricampeonato, a regra era essa. Ele tinha direito de ganhar definitivamente a Jules Rimet pra ficar de vez no Brasil. E como eu falei, a gente conquistou o tricampeonato em 1970 com aquele time, ó, Pelé, o Jairzinho, o Tostão, o Carlos Albert. Trouxemos a Jules Rimet para o Brasil e ela ficava na sede da CBF, que fica ali no centro do Rio de Janeiro. O que que aconteceu 13 anos depois? Os bandidos invadiram a sede da CBF. Não conseguiram quebrar o vidro à prova de bala, então eles desmontaram o púlpito lá que a taça ficava, roubaram a taça e assim como as vigas da Perimetral aqui do Rio de Janeiro, a taça nunca mais foi encontrada. Então você fazer uma marca que tem um monte de mão em cima da taça da Copa do Mundo, pra mim é como falar de corda na Casa do Enforcado. Eu acho de mau gosto, eu acho que se fosse bonito eu poderia perdoar ainda, mas realmente não me agradou, não só a mim, mas muita gente criticou, não achou legal, eu não achei equilibrada, eu acho que realmente não funcionou. Além disso, eles fizeram uma tipografia customizada na época que eu também não gosto. Me lembra aquelas fontes que a gente baixa do da fonte, que vem com problemas de vetorização? Essa letra B com esse vértice, com esse ponto âncora em cima, me incomoda profundamente, eu acho que realmente não funcionou. Um projeto que a gente sabe que foi muito caro, que sabe que teve uma equipe muito competente, afinal de contas a África é uma das maiores agências do Brasil, de publicidade, mas pra mim realmente não rolou. Bom, depois do Brasil, a gente teve a Copa da Rússia em 2018. E eu vou falar pra vocês uma coisa, apesar de ser bem farofado, esse símbolo aqui da marca dessa Copa, Eu gosto, eu acho bonito, eu acho que pelo menos é uma coisa decorativa, visualmente agradável, tá? A inspiração dele tá bem evidente, a explicação também que deram bate com o que a gente enxerga aqui. A gente tem as cores da bandeira da Rússia, a gente tem muitas estrelas espalhadas porque a Rússia tá fazendo menção ao que eles consideram o maior feito, a maior façanha deles como nação, que foi a corrida espacial e terem sido os primeiros a mandar um homem pro espaço. E aí a gente tem uma referência a esse acontecimento na taça aqui embutida. A gente tem a parte de cima da bolinha e esse rabicho que vem aqui pro lado direito. Isso aqui é uma representação da nave Vostok que levou Yuri Gagarin em 1961, foi o primeiro homem a ir pro espaço. Nessa época, Rússia fazia parte da União Soviética, você não falava astronauta, você falava cosmonauta, então Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta a ir pro espaço. E ela também faz referência à Catedral de São Basílio na Praça Vermelha, que é aquela catedral maravilhosa que a gente vê lá nas fotos da Rússia, né? Super bonita. Pessoalmente, pra mim, essa marca também lembra bastante aqueles ovos de Fabergé. Fabergé foi um joalheiro russo que fazia joias em forma de ovo, eram joias belíssimas, encrustadas de pedras preciosas. Ele fez muitos ovos desses pra família imperial russa. Acho que a Rússia não quereria fazer uma referência à monarquia russa nessa marca. Acho que pelo menos não de forma consciente, mas pessoalmente eu vejo aqui uma referência, enfim, me lembra. E acho que é uma marca que, de certa forma, funciona. Acho ela agradável, tá? Enfim, comenta aqui se você acha que eu tô maluca, se você não concorda comigo. Copa de 2022, ano passado, foi a Copa do Catar, que foi uma Copa que recebeu muitas críticas sobre absolutamente tudo. A maneira como o Catar foi escolhido pra ser sede, as polêmicas envolvendo os trabalhadores em condição análoga à escravidão. Enfim, um monte de problemas que a gente não vai abordar aqui, mas é importante dizer que foi muito criticado esse evento. E aí eles lançaram essa marca aqui, que eu acho que tem problemas. Mas vamos à explicação que eles deram. Essa forma branca, que tá formando um 8, e segundo eles a referência do 8 é porque a gente teve 8 estádios que receberam os jogos da Copa. Ele lembra o troféu da FIFA, né? Como a gente falou, a estratégia do troféu, mas ele também é aquele pano, aquela peça de vestimenta que os árabes usam, né? Cobrindo a cabeça. A gente tem também alguns arabescos aqui, a gente tem bolinhas aqui em cima, que eles chamam de pontos diacríticos, que são pontos que estão presentes na tipografia árabe. Eu achei isso bem legal. No meio dos pontos diacríticos, a gente tem uma bolinha de futebol estilizada. Até aí pra mim, tudo bem. O que eu realmente não gostei foram esses elementos decorativos aqui embaixo, que não parecem nada personalizados, parecem florais que a gente pega no free pick, com todo respeito à cultura árabe. Isso daqui eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor. Poderiam ter feito uma padronagem que se encaixasse melhor na forma do troféu turbante, né? Não sei o nome correto dessa peça, então me corrija aqui se você souber. Estou chamando-o de turbante por desconhecimento, tá bom? Mas eu acho que poderia ter sido muito melhor. Não está bem posicionado, ele está meio torto, está meio mal alojado ali. Realmente não gostei desse floral, além de trazer informação demais. Sobre a tipografia, pessoalmente eu gosto. Eu acho que eles conseguiram traduzir bem a tipografia árabe, o alfabeto árabe, para o nosso alfabeto ocidental, aqui na escrita de Catar. Eu achei legal essa junção aqui alongada do T com A, que inclusive ele diz que essa linha estendida se chama cachida. E eu lembro que eu achei legal também os elementos de apoio da transmissão, os arabescos, as coisas que eles utilizavam. Eu achei interessante. Então assim, a marca em si não me agradou, mas eu gostei mais dos elementos de apoio. Consigo me agradar mais do que o ícone em si. Chegamos à estrela da festa, que é a marca de 2026, mas antes de eu analisar essa querida, eu quero te convidar para deixar o seu like nesse vídeo, porque se você chegou até aqui, é porque estava bom. Se inscreve também no canal, se você está chegando por aqui agora, se você não for inscrito, e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Aqueles amigos, ó, inteligentes, tá? Que você gosta ali de puxar um assunto. Compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que possa gostar. E o último recado, a gente agora tem um clube de membros, de apoiadores. Eu quero te convidar para ser membro aqui no canal. Por apenas R$7,99, você clica aqui em Join, ou seja membro, e você apoia o nosso canal e ajuda a gente a manter a nossa produção de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, galera. Agora foi, acho que dia 17 de maio, que eles lançaram a marca, né, da FIFA, da Copa da FIFA de 2026. E ela foi muito criticada por várias razões. Primeiro de tudo, por ser uma marca que parece muito genérica. Diferente das outras marcas, que ainda que tivessem seus problemas, traziam ali uma herança cultural, uma identidade nacional. A gente pode não gostar, por exemplo, da marca do Qatar, mas a gente vê claramente que aquilo ali está se referindo a uma Copa que se passa no Oriente Médio. A gente não pode negar esse elemento da personalidade, ainda que a gente não ache bonito. Mas essa marca que fizeram é totalmente genérica. Essa foi uma das críticas que foram feitas à marca. Eu concordo com essa crítica. Acho que essa tipografia geométrica, ela virou um clichêzão. Inclusive, falei isso no meu Instagram. Se você não me segue ainda, tá aparecendo aqui o arroba. Essa marca lembra muito aquela marca de São Paulo, que eu acho que tem a ver até com a cidade de São Paulo. Falei bem dessa marca aqui nesse vídeo que eu tô colocando aqui no cartão. Mas pra uma Copa do Mundo que vai acontecer na América do Norte, México, Estados Unidos, Canadá, eu acho que eles poderiam ter se esforçado um pouco mais pra tentar trazer alguma personalidade pra isso aqui. E não conseguiram. Meio que tá qualquer coisa. A explicação disso aqui é que o número 26, ele é composto por quadrados e quartos de círculo, simbolizando as arestas do campo de futebol e a bola. Eu achei isso aqui. diretamente saído do gerador de Lero Lero. O quadrado é por causa do campo e o círculo por causa da bola. Eu achei, assim, o fim da picada. Ele tem uma palheta monocromática, mas as cores e alguns elementos de design, eles vão variar de acordo com algumas cidades em sede, como, por exemplo, ondas pra Los Angeles e a representação da ponte Golden Gate pra São Francisco. E eles vão fazer um alfabeto baseado nessa marca daqui, tá? Então, isso aqui com relação ao número. A gente tem um seguidor também, que é o Jefferson, que é um menino, um designer que mora em Portugal. Me mandou também a marca de Portugal, também segue essa mesma linha. Então, tipografia geométrica minimalista, a gente tem aí de baseada hoje em dia, tá bom? Mas isso não é o pior, né? Você já sabe o que é a pior coisa dessa marca. É o fato de terem botado um PNG com fundo transparente da taça da Copa do Mundo. A regra de ouro da criação de marcas, de logotipos, é que você não deve usar imagens pra compor a sua marca, o seu logotipo. Porque você vai ter diversos problemas pra redução, pra replicação desses elementos, pra gerações de versão monocromática, por exemplo, de uma versão vazada. E aí os caras simplesmente, ó, não quero saber. A gente é FIFA, a gente é muito rico, a gente movimenta bilhões de dólares. Se eu quiser ter uma marca com um PNG, taçadacopa.png, eu vou fazer. E eles fizeram. Eu não sei o que quiseram com isso. O presidente da FIFA falou que essa marca é uma proposta que ela seja reaproveitada pra eventos posteriores. Então eu acho que eles querem lançar realmente uma nova onda de você ter uma marca que seja genérica, que possa ser reaproveitada de uma edição pra outra. Mas eu não vejo sentido. Diferente de logo de prefeitura, que você tem que economizar dinheiro. Não faz sentido nenhum a FIFA fazer economia. Se economizar na marca é fazer economia de palito. Então eu não entendi nada. Se você gostou dessa marca, comenta aqui. Se você acha que foi transgressor, foi revolucionário, inovador, deixa aqui o seu comentário. E deixa também um comentário sugerindo um tema pra um próximo vídeo de análise. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.